Amigos do Portal JC 24 horas, noite de sábado, você, a namorada, a esposa, o filho, a família, enfim, precisa de um lugar agradável, música de qualidade e pra você só tem uma recomendação. Faça como o JC 24 horas e venha pro garoto Parque Hotel, estamos ao vivo pra curtir, ó, ele. Doutor Veloso, esse cara é show, viu? Canta e canta como ninguém. Parabéns. Parabéns, viu? Obrigado, sensação. Muito obrigado. O que a gente vai curtir aí agora? A gente vai ouvir aqui uma música do Filme Ghost. Oh, my love, my darling, I hope you call your dancing alone. Oh, my O que é isso? 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 O que é isso?